E a gente passa a falar agora exatamente do feriadão no CCI Que começou com o futsal feminino A seleção de Bicaraí que vinha de três vitórias Sobre o time do EAF do professor Josmano Conheceu sua primeira derrota nesse confronto amistoso E portanto a seleção de Bicaraí comandada pelo Jordi Ney Que está aí se recuperando da fratura O Tico juntamente com a Gemili Que é a presidente da liga de futsal feminino A Joyce e a galera toda aí marcando presença E o time do professor Josmano com garotas promissoras Essas garotas aí tem futuro Um trabalho que está sendo bem encaminhado pelo professor Josmano E conseguiram a primeira vitória nesse confronto com o Ibicaraí 3x0 e com certeza marcaram presença positiva no CCI Parabéns ao professor Josmano Parabéns para as garotas aí do EAF Que realmente fizeram bonito e venceram por 3x0 o time Ibicaraí Mas no final de semana não teve só futsal feminino Teve também o futevôlei e teve também o um contra um E a gente segue por aqui mostrando também O futevôlei nós tivemos ali a dupla campeã O Larrique, filho do Lúcio, da Ruana E o Pablo, que é da escolinha futuros craques Na escolinha EAF do professor Josmano Foram os campeões aí, portanto Recebendo a premiação de 400 reais Mais os troféus, o Larrique e o Pablo conquistando o título do futevôlei Está aí com o presidente Aflaudízio Recebendo também ali o troféu e os valores em espécie E aqui a dupla segunda colocada que perdeu a final Foi o Reinaldinho, o Rei Celes e o Arthur Jogo interessante Já já a gente vai ver os melhores momentos ali do finalzinho do jogo Foi 21x20 fechando a equipe do Larrique e do Pablo Ganhando assim o primeiro lugar Reinaldinho e Arthur segundo lugar Aí a dupla segundo lugar E o Matheus e o Alisson ficaram em terceiro lugar Portanto aí com a dupla de terceira colocada Parabéns para todos os envolvidos O torneio realmente foi um sucesso na quadra do CCI E a gente tem aqui umas imagens Deixa eu trazer Dos últimos pontos Dos últimos momentos do futevôlei De fato, foi muita chuva A dupla do Pablo e do Larrique Contra o Arthur e o Reinaldinho Outra desculpa, muita reclamação Ficou bem, ficou bem E o jogo voltou a transcorrer O jogo acabou sendo validado O Vinícius, né? O deputado do Espre E o Pablo, meu irmão do Pablo Agora, o deputado do Ságuia Daí tem a serpência O futebol de baixo, muita chuva A gente vai acompanhar esses vídeos De novo 17 O Larrique e o Pablo na 21 Redaltinho da 20 Vamos acompanhar O Betão e o Atul O Betão e o Atul O Betão e o Atul Passou a bola O Betão e o Arrindo O Betão e o Pablo O Arrindo Essa bola volta no domingo Veio O Betão e o Betão Aí o Reino conseguiu Fazer o ponte Fazer a graça Fazer a graça Fazer a turma O futebol que vem movimentando Bastante Boas duplas apareceram São apareceram aí no torneio Inclusive no Nunes iniciando A importância desse torneio Exatamente que se fiquem Novos atletas aí Bom daroto Começando a prática Do futebol Na nossa querida De Caraí Vai ter sequência aí Pra gente acompanhar Os minutos finais A pontuação final 21 a 20 Para o Larínio E o Pablo Reinaldo O Atul O Betão O Betão e o Pabllo O Betão e o Laí O Betão e o Pabllo Passa a bola 19 e 18 É o jogo 19 e 18 Era a bola de fechar Deu canto O Reis por lá Empatou também 19 e 18 19 e 18 É o jogo Sua experiência É o grande No limite Sacou Fora a bola E vai a 2x 21 21 Larínio 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 19 e 19 19 e 19 19 e 19 Meus amigos Não tem mais um 19 e 19 Larínio Sacou Larínio O Reis por lá 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 A galera marcou no presente O máximo é de 21 pontos Larínio no saque Sacou Larínio Peitão de Açor Rei Volpó Chapinha de Larínio Peitão de Pabllo Larínio diagonal Ele já estava Chapinha de Pabllo Larínio Larínio pegou Deu a possibilidade Pelo amor de Deus Vinte e 19 E Arthur Fecharam Esse cara é esse Arthur no saque Vinte e 19 Arthur sacou Peitão de Pabllo Chapinha de Larínio Pabllo Chegou Ele chegou Chapinha de Pabllo Ele salvou a primeira Falou a segunda Falou a segunda Arthur Repassa Peitão de Pabllo Peitão de Larínio Pabllo O Pabllo faz um ponto De impacto Viva a gente E aí agora O Pabllo E a Rizac E o Reinaldo E o Arthur Ia atacar A probabilidade Era de ter a vaca Ter mais chance De fazer o ponto Mas A equipe Do lado E o Pabllo Fecha Vinte e o Pabllo Vamos acompanhar Esse pabllo Pabllo no saque Dos amigos Deixão de novo Vinte e vinte É o último ponto Pabllo no saque Sacou Pabllo Achei o quebrado Acabou Aí o Pabllo Fechou com o Barreta Vinte e vinte e vinte Então o Pabllo O Pabllo O Pabllo Futebol Um jogador Um jogador e um goleiro Um contra um Na quadra No drible E os goleiros Sempre no seu limite O índio Foi o goleiro Do Evair E o Evair Foi o campeão Fazendo a final Contra o Xaumim Infelizmente A quadra Molhada E o Xaumim Acabou escorregando Acabou Torcendo o tornozelo Não pôde continuar E pela regra do jogo O O jogador É desclassificado Então o Evair Foi o vencedor Recebendo ali Os duzentos reais E o índio Também Compondo aí A equipe do Evair O Xaumim Ficou com a caixa de cerveja Que foi a premiação Do segundo colocado Parabenizar o presidente Aflaudir Zucel A Mauri O Gleits Toda a equipe Aí que realmente Marcou presença Um final de semana Emocionante No CCI E a gente segue daqui Sempre cobrindo O esporte bicaraiense Forte abraço Para todos os envolvidos Com certeza O Clube dos Comerciários De Bicaraí De cara nova E fazendo sucesso E vem aí o campeonato de campo Vem o campeonato de campo 2022 Você não pode perder As atrações Estão de volta No CCI